A equipe fez um grande jogo, o resultado não reflete o que aconteceu na partida, tivemos mais posse, mais finalização, acredito que as chances ficaram parecidas, mas ainda acredito que nós tivemos mais, as nossas chances foram as melhores, dentro da casa do líder da competição com o estádio cheio, então acredito que foi um grande jogo proporcionado pelas duas equipes e eu acredito que a nossa equipe teve uma excelente postura, em todos os momentos jogamos, pressionamos, acertamos e erramos, mas fizemos um grande jogo, fiquei muito satisfeito, muito orgulhoso pelo que vi, o que nos traz boas perspectivas para a gente ainda faltando um jogo para fechar o primeiro turno, mas para a sequência de trabalho, da gente conseguir ter sucesso nessa implementação das ideias, focando no desempenho, já que o resultado, a gente muitas vezes como hoje, não ocorre como aquilo que a gente produziu ou aquilo que a gente esperava, mas dentro daquilo que é o desempenho, estou extremamente satisfeito do que a equipe conseguiu produzir. O senhor César Santana, do GE, pergunta o quão frustrante é ter a atuação superior ao líder, mas ser derrotado devido a um erro de arbitragem? É, isso é muito frustrante mesmo, nem é um assunto que eu gosto de falar, mas é um assunto que é importante, porque a gente vai analisando os jogos e a gente tem uma tecnologia ali que vem para contribuir para que esse tipo de situação não ocorra e ocorre, as imagens não ficam claras, há uma seleção de imagens que prestigia uma decisão, eu acredito que os árbitros precisariam, a gente acaba ficando muito dependente do VAR também, essa é a contrapartida. é frustrante, é frustrante porque é um adversário enorme, um time, é o líder, é uma camisa gigante que vem retomando os espaços e a gente não, já que há essa tecnologia, nós não gostaríamos de que isso fosse uma influência para o resultado do jogo. Roberto Santana da Rádio Esperança do Novo Horizonte, pergunta para você, Ivanaiz, o que você pretendia com a substituição do Paulinho pelo Romário? No caso, o Romário é do Luiz Paulinho, no segundo tempo. A rodagem mais rápida das linhas, a gente conseguisse, conseguir ter mais equilíbrio dos dois lados, e o Romário fez uma ótima semana e conseguiu trazer esse, o Romário vinha jogando também, então ele e o Paulinho, com características diferentes, eles trazem situações diferentes para a equipe, e eu acreditei que para o jogo era jogo para a gente conseguir trocar os corredores e ter mais, um pouco mais de, não só um homem por dentro, mas os próximos movimentos para nós tentarmos entrar no último terço deles. Funcionou, o Romário atacou bem a linha, conseguiu construir bem também segunda fase, primeira fase, tanto um quanto o outro vem trazendo coisas muito boas, defensiva, ofensiva, temos um elenco qualificado. O Caio Henrique da Rádio Amizade FM pergunta, os dois gols do Cruzeiro saíram das costas dos laterais, o que fazer para melhorar essa questão, porque tem sido um problema do Novo Horizonte desde o começo do ano? Sim, não é só a questão das costas dos laterais, são ações que, ações coletivas ali, vamos chamar assim, em um momento em que nós estamos num bloco mais baixo, o Cruzeiro em alguns momentos nos colocou mais para baixo e ali tem alguns mecanismos para a gente proteger esses espaços. Tanto numa estrutura como foi no primeiro tempo, depois do segundo tempo para outra, não é só a questão dos laterais, mas há mais envolvimento de outros jogadores dentro das funções que eles fazem ali. Nós estamos atentos. Para finalizar, professor, o Rafael de Forge da Rádio Rock Esportiva diz, professor, a equipe criou muito, dominou uma parte do jogo contra o líder fora de casa, você sai contente com o desempenho da equipe? Como eu falei, eu saio contente, eu não fico porque não acredito que nós merecíamos vencer o jogo, o merecimento também passa muito por eficiência, mas eu fiquei orgulhoso pela postura. Aquilo que a gente consegue controlar, aquilo que cabe a nós, então estava tudo ali. Uma mentalidade vencedora, coragem, sabíamos que tinha da influência externa, é muito difícil jogar com o Mineirão desse jeito, a torcida não para, é uma torcida muito participativa, um time muito forte, jogadores bem treinados, individualmente bem também, acostumados a jogar diante desse cenário, tem 100% de aproveitamento em casa, então tudo isso, mas a gente acreditou que a gente podia levar ponto para o Novo Horizonte, nós jogamos para isso, não viemos para cá para ficar somente neutralizando aquilo que o Cruzeiro ia produzir, mas a gente tentou impor aquilo que a gente tinha como ideia também, defensivamente, ofensivamente. Então isso traz uma expectativa para o futuro e a satisfação de ter participado desse embate, que eu acredito que foi um grande jogo e a frustração é porque nós merecemos um resultado melhor. Bom, seguindo a nossa coletiva, então, o atacante querido respondendo as perguntas enviadas no grupo da imprensa. Querido, a primeira pergunta do César Santana do GE e também do Caio Henrique da Rádio Amizade. Tem o mesmo propósito. Você acredita que a equipe mostrou em campo o resultado do período longo de treinamentos desde o jogo contra o Brusque, foram 10 dias de treinamento? Sim, a nossa equipe teve uma semana para trabalhar, jogadas com o professor mostram para a gente o que a gente tem que fazer dentro de campo. Então, acredito que a gente deu uma evoluída, questão também da parte física também. E aqui contra o Cruzeiro, um jogo difícil, um jogo, para mim, nossa equipe se portou muito bem, criou mais chances de gol do que a própria equipe do Cruzeiro. Infelizmente, eles fizeram dois gols e a nossa equipe fez um e saímos derrotados, mas serve de lição para que na quarta-feira a gente possa melhorar e as oportunidades que sobrar para a gente, a gente possa estar mais concentrado e definir melhor e conseguir somar os três pontos. A pergunta do Roberto Santana, da Rádio Esperança, para você, Quirino, qual o sentimento em fazer o gol de empate e a equipe sofrer o gol da derrota em seguida? É frustrante, né? É difícil jogar aqui dentro do Mineirão, com o apoio da torcida deles e a gente estava conseguindo levar um ponto para Novo Horizonte, né? Mas nossa equipe não estava satisfeita não, a gente queria, a gente criou também logo depois o gol, chance de gol que poderia matar e definir a partida. Infelizmente, não conseguimos fazer e fomos penalizados ali com a bola desviada ali e sofremos gol. Mas, voltando a dizer, nossa equipe se portou muito bem, fez um grande jogo, um grande enfrentamento aqui na Casa do Cruzeiro, mostrando que estamos evoluindo, que tem muito mais ainda para melhorar e agora virar a chave, jogo importante dentro de casa, contra o Operário, onde a gente tem que mostrar a nossa força e em busca, desde o começo do jogo, em busca dessa vitória aí que vai ser bem importante para a gente na sequência do campeonato. Para finalizar, o Rafael de Foge da Rádio Rock Esportiva pergunta, Quirino, boa noite, parabéns pelo gol, a equipe criou muitas chances mesmo contra o líder fora de casa. Esse é o novo, novo horizontino para o campeonato? Forte dentro e fora de casa? Então, a equipe nossa tem muita qualidade, jogadores que começam jogando e aqueles que entram também na segunda etapa, mostra que nossa equipe não tem titular, todo mundo está envolvido ali e quem entra e sai mostra a qualidade. O professor Guanaz gosta muito da nossa equipe, joga com a bola no pé e procura também que a gente possa subir a marcação e jogar no campo do adversário. E foi isso que a gente tentou fazer aqui contra o Cruzeiro. Lógico que algumas coisas fogem um pouco assim que a gente leva uns contra-ataques, mas é porque a gente procura buscar encurralar a equipe adversária no campo deles. Mas, infelizmente, a gente sofreu esses gols, mas vamos corrigir sim. Mas dentro de casa a gente tem que procurar jogar a mesma coisa que a gente jogou aqui dentro da casa do Cruzeiro, que tenho certeza que a tendência da gente sair com a vitória vai ser muito maior. E como ele falou aí, a nossa equipe criou bastante chances de gol, não conseguimos fazer, mas serve de lição que na próxima partida a gente possa melhorar essas finalizações e possa conseguir concluir o gol e sair com a vitória. Obrigado, Grêmio. Obrigado. O Grêmio Novo Horizontino vem novamente se pronunciar com um erro de arbitragem. Nós estamos cansados de ver lances que têm nos prejudicado. Isso não é desculpa pela derrota, mas isso influencia muito no resultado da partida. Tivemos erros contra o Grêmio, que nós já falamos. Tivemos erros contra o Vasco, que nós já notificamos a CBF. E hoje, novamente, um erro absurdo, no qual ocasionou o primeiro gol do Cruzeiro. Onde o VAR demora de 6 a 7 minutos para revisar um possível lance de impedimento e o árbitro não utiliza o auxílio da gabine do VAR que está no campo, jogando a responsabilidade totalmente para o árbitro do VAR. Já que isso está acontecendo de uma forma totalmente corriqueira dentro hoje do futebol brasileiro, e isso inclui em todas as partidas, temos lances muito polêmicos, com o auxílio da tecnologia, quais são os critérios que são colocados para nós, clubes, passarmos a nossos atletas? Porque não tem critérios. Não tem. E nós ficamos nas mãos de pessoas despreparadas. Despreparadas. E eu vejo que isso está sendo erro atrás de erros. E nós não temos um representante do VAR na Copa do Mundo. Nós somos o país do futebol pentacampeão do mundo e nós não temos um representante do VAR na Copa do Mundo. O porquê será? Isso fica a nossa indignação novamente com o erro que ocasionou totalmente o decorrer da partida. Então, CBF, o que nós precisamos fazer como clube? Porque nós vamos reclamar, o árbitro tem a caneta para relatar na súmula, depois nós temos que ir para julgamento. Pegamos dias, punições e eles. Por que que hoje o árbitro da partida, o árbitro de campo, não utilizou o recurso que ele tinha na beira do gramado? É uma pergunta que eu faço. Ele jogou a responsabilidade totalmente para o árbitro do VAR, aonde teve um segundo lance, num desvio que ocasionou o impedimento. A central do apito, comentarista de arbitragem, detectou esse desvio, que gera um segundo lance. O porquê o árbitro de campo não foi revisar o lance? Demorou de seis a sete minutos? Essa é a pergunta que nós, como instituição, como clube, deixamos para a comissão de arbitragem. Por que tantos erros? Nós queremos uma justificativa, porque nós estamos cansados de ver o espetáculo. O espetáculo que foi hoje aqui em Belo Horizonte, com mais de 40 mil pessoas, empurrando o time da casa. E nós temos esses erros de arbitragem que mancham o espetáculo. Então nós estamos frustrados com esses erros que estão acontecendo jogo após jogo. E eu não estou falando isso somente do Novo Horizontino. Nós estamos vendo jogos na televisão que estão tendo erro após erro, dia após dia, rodada após rodada. E aonde nós vamos parar? Enquanto nós, como clube, diretoria, atletas, pudermos cobrar, nós vamos cobrar, porque nós queremos um futebol mais justo. Nós queremos um futebol mais transparente. Porque nós temos que dar justificativa para a imprensa, torcedor e para quem paga a conta. E a conta é muito alta. para o tipo de erro que está acontecendo, utilizando uma tecnologia que somente no Brasil está ocasionando esses erros. Então fica a nossa indignação com os acontecimentos que vêm ocorrendo rodada após rodada.